Peraí, deixa eu filmar como tá... Eu quero descer! Olha a ladeira! Olha a ladeira! Jackass! O Youtube amanhã, certeza cara! O Youtube em todos os vídeos! Falhou, isso é graça! Olha a moto, idiota! Olha o papo! Meu Deus do céu! É idiota! Um dia sem doce! Um dia sem doce! Um dia sem cogumelo! Um dia sem cogumelo! Viva, viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva!